Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo trabalha pela aprovação da reforma da Previdência. A semana começou com reuniões sobre o assunto e hoje tem mais um encontro na Casa Civil. Quem tem as informações sobre essa reunião é a repórter Thaisa Dias, que está lá no Palácio Planalto, acompanhando a movimentação por lá. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. O governo quer manter o texto enviado ao Congresso e que tramita na Câmara dos Deputados sem alterações que provoquem comprometimento do conteúdo do texto original. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, a reunião foi muito produtiva. Já avançamos muito, envelhando discursos, tirando algumas dúvidas, dúvidas importantes. Como é uma matéria muito complexa, evidentemente que essas reuniões são extremamente necessárias para que nós possamos dar o ritmo que todos nós desejamos para a aprovação da reforma. Já o líder do governo no Congresso, deputado André Moura, disse que nada vai atrapalhar a reforma da Previdência. Se nós não aprovarmos a reforma da Previdência, em 2024, essa é a projeção, nós vamos ter um governo para pagar somente a Folha e a Previdência, sem orçamento para mais nada no país. A Previdência hoje é o maior gasto, é responsável pelo maior aumento de gasto do governo. Então, essas questões externas não podem, de hipótese nenhuma, contaminar o processo interno, na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional como um todo. Então, essa é a nossa posição. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, explicou que há muita desinformação e que durante a reunião não foram discutidas alterações da proposta. Ele deixou claro que a conta foi feita para garantir a sustentabilidade da Previdência. O ajuste que nós estamos propondo é para manter a relação da despesa previdenciária como proporção do PIB constante por um longo tempo. Em termos reais, a própria despesa da Previdência vai tender a crescer, ela se mantém constante como uma proporção do PIB. Mas mesmo em termos reais, como o PIB cresce, ela vai crescer também. Então, a reforma, o objetivo da reforma nem é acabar com o déficit. Se fosse para acabar com o déficit, ela deveria ser mais forte do que nós estamos propondo. E daqui a pouquinho, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, volta a se reunir com parlamentares para discutir a aprovação da reforma da Previdência. Leandro, é com você. Ok, Thais, obrigado pelas suas informações. A gente vai continuar falando sobre Previdência, porque a comissão que analisa a reforma da Previdência já realizou metade das audiências públicas previstas. O objetivo é ouvir a sociedade sobre temas importantes para a elaboração da proposta. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência foi enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Primeiro foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora está na Comissão Especial, que tem um prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. As audiências públicas para ouvir a sociedade começaram em fevereiro. A Comissão Especial, que discute a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, vai realizar um total de 14 audiências públicas. Entre as que já ocorreram, estão as que discutiram o regime próprio dos servidores públicos e as aposentadorias especiais. Já dentre as que ainda vão ocorrer, estão o fortalecimento da arrecadação, o trabalhador rural e o regime geral da Previdência e Seguridade Social e a Condição da Mulher. Importante dizer à sociedade brasileira que nós estamos abertos a todo tipo de participação da sociedade para que a gente possa fazer um projeto que seja um bom projeto de Previdência, porque ela, na verdade, será votada e será aprovada para toda a sociedade. A PEC vai ser votada aqui no Plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre cada votação. Para ser aprovada, precisa do voto de pelo menos 308 deputados em cada turno. Depois de aprovada na Câmara, a PEC segue para o Senado, onde é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário. A proposta também precisa ser apreciada em dois turnos pelos senadores. Reformar a Previdência é fundamental para recolocar o país nos trilhos, para fazer com que nós tenhamos um país mais próspero, para recuperarmos os empregos, para recuperarmos as possibilidades do avanço da economia e do avanço social. Eu acho que o que temos que construir é um texto palatável, um texto que a sociedade entenda, para ter um grande acordo social, fazer a reforma da Previdência e avançar com o Brasil. Olha, o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a divisão das gorjetas, a medida entre vigor nos próximos dois meses. A lei considera como gorjeta não só o que é dado espontaneamente pelos clientes, mas também o valor cobrado pela empresa, que já é destinado aos garçons. Os empregados devem anotar, os empregadores devem anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque, tanto o salário fixo, quanto o percentual recebido e a média dos valores das gorjetas dos últimos 12 meses. Se depois de um ano o empregador parar de cobrar esses extras, o valor médio das gorjetas deve ser incorporado ao salário dos garçons. As empresas que descumprirem os acordos de pagamento estão sujeitas à multa. Uma exposição sobre palavras comuns a vários idiomas foi aberta no Palácio do Itamaraty. A exposição tem como base um estudo do embaixador Sérgio Correia da Costa, publicado no final da década de 1990. Na exposição, o conteúdo do livro é misturado a outras formas de linguagem, como imagens e vídeos. São palavras que aparecem em diferentes línguas, mas não perdem o sentido original. A exposição está aberta ao público até o dia 13 de abril. Depois da abertura dessa exposição, o ministro das Relações Exteriores disse que seguirá as políticas do seu antecessor, José Serra. Entre as prioridades estão o fortalecimento do intercâmbio comercial e a cooperação com países vizinhos na área de defesa e segurança. Desenvolver o comércio exterior, a presença do Brasil de todos os fóruns globais, nossa promoção comercial, especialmente aqui no Mercosul e na América do Sul, a busca de uma integração efetiva da América do Sul. São temas permanentes no Brasil. Segurança, aqui no Hemisfério Sul, o ministro Serra iniciou uma iniciativa, iniciou um processo, um trabalho junto com o ministro Júlio, mas com o ministro da Justiça, para uma cooperação entre os países visando a segurança das fronteiras, um tema importantíssimo para o Brasil. São linhas de ação que já foram traçadas e nós vamos seguir. E o ministro Aluís Nunes lembrou ainda que o governo brasileiro está empenhado na consolidação do Mercosul. Hoje existe uma convergência de pensamento entre os governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que são sócios fundadores, membros fundadores do Mercosul, no sentido de fazer do Mercosul realmente uma área de livre comércio. Eliminar as barreiras, que são barreiras tarifárias, barreiras regulatórias, barreiras fitossanitárias, que hoje atrapalham esse comércio. E abrir o Mercosul para outros acordos com novos blocos ou novos países. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando muito intensamente num acordo Mercosul e União Europeia, que está indo muito bem. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música